Galera, antes de começar o vídeo, eu quero fazer um pedido muito importante para cada um de vocês. O Brenton, esse moleque zique aí que vocês estão vendo na tela, moleque guerreiro, infelizmente tem câncer, cara. E vocês estão ligados que câncer é uma doença muito, muito grave e muito complicada também para se tratar. O Brenton vem de uma família muito humilde e eles precisam da nossa ajuda, cara. Eles precisam de doações. Doações em dinheiro, alimentos ou lenços umedecidos. Então, galera, todo mundo que está vendo esse vídeo, cara, chama seu pai, chama sua mãe, chama seu responsável, mostra esse caso e, por favor, ajudem como podem, cara. Sério, se você puder doar R$1,00 já é muito bom, já é muita coisa. Se você puder doar R$50,00, R$100,00, enfim, doe o que você conseguir. Eu farei a minha doação e eu espero de verdade que você faça a sua. Se você for menor de idade, chama seu pai, chama sua mãe, mostre para ele essa parte do meu vídeo, né? Deixe que eles me escutem e eles vão me entender. Aí na descrição eu deixarei o link da Vaquinha Online ou, se você se sentir mais seguro, eu deixarei também os dados da conta bancária, onde você pode fazer o depósito em dinheiro. E mesmo que você não possa, uma simples oração já vale muito. Sério, vale muito mesmo, já faz uma grande diferença. O Branson também tem um canal no YouTube, o link do canal dele vai estar aí na descrição. Lá ele posta alguns vídeos de jogos e ele também postou, tipo, vários vlogs já, contando como essa vida é difícil dele. Mano, o moleque é guerreiro, velho, o moleque é guerreiro. Então todo mundo, ao final desse vídeo, vai na descrição e cheque o canal do Branson. Não se esqueçam. É muito importante também que você compartilhe essa mensagem. Mesmo que você não possa ajudar, você compartilhando essa mensagem aqui para o máximo de pessoas possíveis. Você pode, com certeza, encontrar alguém que possa ajudar o Branson. E galera, mano, na moral, a gente tem força pra isso. Vamos ajudar esse guerreiro, porque ele merece. Muito obrigado pela atenção. Eu conto de verdade com a colaboração de cada um de vocês. Obrigado. Se eu falasse pra vocês que existe uma faca muito rara no CSGO que está avaliada hoje em 40 mil reais. Velho, vocês estão ligados o que é 40 mil reais? Em 40 mil reais você compra, tipo, um carro top, mano. É um dinheiro muito alto. É muito estranho você pensar que existe um item dentro de um jogo online que custe esse valor, cara. É 40 mil reais, mano. É, tipo, muita grana. Mas tudo bem. Ok. Pra quem acompanha já a CSGO, né, e o mundo das skins, já tá ligado que existem, sim, muitas skins, tipo, super caras, velho. Mas, tipo, super caras mesmo. Mas, cara, 40 mil reais, mano. Nossa. Qual é a faca que vocês acham que eu estou falando? Uma Crimson Web Factor New com float muito bom e o centro da Tessa Entrado? Não. Uma Blue Jam Factor New com float muito bom e, tipo, 100% azul? Também não. Eu estou falando de uma M9 Bayonetta Ultra Violet. Só que não é, tipo, uma M9 Bayonetta Ultra Violet comum. É uma M9 Bayonetta Ultra Violet Factor New Stack Track. Mano do céu. Se você sair procurando agora na internet essa skin, o mercado da Steam, algum site de troca, algum site de compra de skins, cara, sinto lhe informar, mas você não vai achar. Porque, se eu não me engano, essa faca só existe uma no mundo e ela está aqui no Open Skin. Que é um site onde você anuncia sua skin para outras pessoas comprarem e você pegar esse dinheiro na vida real. Então, ó. Eu já pesquisei M9 Bayonetta Ultra Violet aqui no Open Skins. E, ó. A gente... Eu comecei a pesquisar aqui da mais barata para a mais cara. A mais barata é uma Battle Scare de 70 dólares, né? A gente vai descendo aqui, a gente vai vendo aqui já umas Well Warned, né? Mas, será que uma Feed Test? Só que vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui da mais cara para a mais barata. E agora vocês vão ver qual é a faca de 45 mil reais. É algo, tipo, estranho demais, cara. Sério. Aqui está, galera. Stat Track, M9 Bayonetta, Ultra Violet. Factor New, mano. Assim, o float dela não é tão bom. Na verdade não é nada bom. Mas era 1.64. A gente já pode notar que essa faca, só por ser Factor New, ela já é rara. Porque, além dessa, a gente tem aqui apenas 5 Factor New. Porém, nenhuma Stat Track. Minimal Wear você também tem muito pouca, cara. A maioria... Mano, a real é que essa faca... A real é que essa arma aqui, ela dropa muito Minimal Wear e muito Feed Test. Porém, Factor New, ela dropa muito pouca. Tipo, o fato de só ser Factor New já é muito rara. Agora, quando vem Factor New e Stat Track, é super rara. E é o caso aqui dessa... Que é o caso dessa aqui, M9 Bayonetta, Ultra Violet, Factor New e Stat Track. Mano, meu Deus. Vocês estão vendo aqui 2.500, só que esse é o valor em dólares, né? Eu estou falando 40 mil reais. Convertendo... Pode converter agora na internet. Vocês vão ver que 12.500 dólares dá exatamente 40 mil reais. O porquê dessa faca ser tão cara, pessoal? Eu chuto que é assim. Essa faca, muito diferente de uma... Sei lá, da Mask Steel, Bull Steel. A Field Tested é muito diferente de uma Factor New. Porque a Field Tested, tipo, já tem uma aparência, tipo, muito mais gastada do que a Factor New, do que a Minimal Wear. Até a Minimal Wear já tem uma aparência muito diferente da Factor New. É tipo a Crimson Web. Crimson Web compara uma Crimson Web Field Tested com uma Factor New. A diferença, tipo, é muito grande. Porque Crimson Web desgasta muito. Além disso, dropam muitas poucas Factor New. E essa daqui, principalmente, só dropou, acho que, uma no mundo, pelo que eu estou pensando aqui. Acho que não deve ter dropado mais que 10. Ou só dropou uma mesmo. Factor New e Start Track. E Factor New já droparam várias. Mas Factor New e Start Track, apenas uma. Então, se essa for realmente a única do mundo, quem decidiu o preço dela é quem dropou. Por exemplo, se eu dropasse hoje, sei lá, uma AWP Asimov Factor New. Uma arma que não existe até então. Ninguém nunca dropou. Se eu dropasse hoje uma AWP Asimov Factor New, eu escolho o preço dela. Porque só eu tenho. A arma é minha. Se eu quiser, tipo, colocá-la por 40 mil dólares, eu vendo por 40 mil dólares. Claro, alguém tem que querer comprar. Mas se eu quiser, é minha, mano. É minha. Vamos lá, pessoal. Aqui no Open Skins, eu consigo dar inspec em qualquer skin ou arma que eu achar dentro do site. Então, eu irei mostrar pra vocês uma Emi Nava Bonita Ultra Violet Battle Scare. Uma Well Worn. Uma Field Tested. Uma Minimal Wear. E, por último, a Factor New Start Track. Que é a de 40 mil reais. Então, eu vou fazer uma comparação pra ter mais ou menos uma ideia de como funciona o desgaste dessa faquinha. Começando aqui, eu mostrando pra vocês, galera. Uma Emi Nava Bonita Ultra Violet Stat Track Battle Scare. E vocês podem ver que ela parece uma Vanilla. Tipo, ela desgasta muito. Desgasta muito, muito, muito. Você nem consegue notar ali que tem uma parte roxa e preta nela. Ela realmente tá mais pra uma Emi Nava Bonita Vanilla do que pra uma Ultra Violet. Aqui já temos a mesma faca, só que no seu estado Well Worn. Ela começa a ganhar, né, alguns tons de preto. No cabo dela, né, alguns tons de roxo. Mas, ainda assim, não chega a ser a maioria. Não tá também parecendo, por exemplo, uma Emi Nava Vanilla. Só que também tá muito feia, sério. Entre essa e a Beta Scare. Eu prefiro a Beta Scare. Porque essa aqui tá pior que a outra, mano. Aqui já temos uma Field Tested. Ela já ganhou bastante preto. Já ganhou bastante roxo. O float dela é 0.26. Porém, galera, vocês podem ver que ela ainda é muito desgastada. Ainda não é bonita, sabe? Ainda tem muita parte faltando aí pintura. Como eu já disse anteriormente, algumas skins de facas, elas têm uma semelhança muito grande entre a Factor New e a Field Tested. Por exemplo, a da Mask Steel, a Blue Steel. Porque são skins que só mudam o brilho. Ela não tem desgaste na pintura. Ela só muda o brilho da skin. Não é o caso da Ultra Violet. Acho que é por isso que as Factor New são tão valorizadas. Agora já temos uma Minimum Aware Stat Track. Você vê que ela tem uma pintura bem melhorada, né? Tipo, o cabo dela é muito roxo. Mas, tipo, muito roxo mesmo. A faca em si tem ali algumas falhas. Muitas partes ainda acinzentadas. Só que já mudou bastante da Field Tested, da Wall Warned e da Battle Scare. Na minha opinião, tipo, pra quem gosta dessa skin, pega uma Minimum Aware. O preço, tipo, vale muito mais a pena. Você não vai estar pagando tão caro. E é bonitinha, vai. Eu achei que ficou legal. Mas vocês vão ver que a Factor New, pessoal, a Factor New, ela muda muito. Ela muda muito. Ela é, tipo, outra skin. Totalmente diferente. E agora, pessoal, todos vocês estão vendo nada mais, nada menos do que uma faca no CSGO que custa 40 mil reais. M9 Bayonetra Ultra Violet Stat Track Factor New. Mano do céu. Eu olho pra essa skin e eu penso assim, nossa, isso daqui vale 40 mil reais. Mas isso daí poderia estar no meu inventário, né? Eu ia vender na hora, né? É uma skin muito bonita. Eu que gosto muito da cor roxa. Eu acho muito legal essa skin, né? Ela tem um roxo forte, um roxo chamativo ali na base. E o resto dela é um preto, cara. Mas é um preto fosco. É um preto legal, mano. Eu gosto muito dessa skin. Eu realmente só não pego uma pro meu inventário. Porque a Minimal Wear é a mais bonitinha. Só que ainda assim não é tão legal. Eu teria que pegar uma Factory New. E eu iria pagar muito caro numa Factory New. Enfim, de qualquer forma. Tá aí, cara. Uma M9 Bayoneta Ultra Violet, Factory New Stat Track. É, mano, acho que eu falei o nome dela mil vezes no vídeo. Mas é muito caro isso daqui, galera. Sério. Assim, eu não sei dizer a vocês ao certo quantas skins dessa droparam no mundo. Mas eu chuto que tenha sido menos que 5. Se você aí sabe, diga nos comentários pra me ajudar. Porque eu não sei, cara. Eu não sei, mas eu sei que eu tô apaixonado pra essa skin. Sério. Depois desse vídeo eu tô gostando 10 vezes mais dela. Mas é isso aí, galera. Espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Vamos todo mundo explodir o like. 2 mil likes pra esse vídeo. Eu sei que a gente consegue, mano. 2 mil likes, eu sei que a gente consegue. Lembrando que essa semana ainda vai ter comp no canal. Eu prometi e eu vou cumprir ainda essa semana. Vai ter comp no canal sem falta. Comp na GC, comp na Valve. Eu vou tentar de tudo, mano. Mas eu juro que eu vou postar competitivo porque vocês gostam. E eu tenho que, né, tipo, atender o pedido de vocês e tudo mais. Galera, vamos todo mundo ajudar o Branson. O link, pra quem não sabe do que eu tô falando, volta no início do vídeo. Assiste o vídeo inteiro. É um menino que ele precisa de ajuda de vocês. Eu vou deixar aí na descrição o link da vaquinha dele. Sério, mano. Ele realmente precisa muito de ajuda de vocês. Não só o Branson, mas eu aconselho que todos vocês que tenham a oportunidade um dia de doar para uma instituição de câncer, de caridade e tudo mais. Façam sua doação. Você não tem ideia de quantas pessoas, de quantas famílias você estará ajudando com, tipo, uma simples doação de 10 reais, cara. 20 reais. O quanto você puder. Eu farei minha doação pro Branson. Eu vou começar a doar também para caridades e tudo mais. E eu gostaria que vocês, pessoas de bem, que tenham condições, ajudem também. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Que é amanhã às 13 horas, como todos os vídeos. É nóis. Falou! Tchau, tchau, tchau.